Você vai ver agora uma reportagem de Marília Macedo e Jeová Luiz sobre o que Sergipe está fazendo para preservar esse recurso natural. Acompanhe. Na data em que se comemora o dia do recurso natural mais precioso do mundo, há preocupação. Como andam os nossos recursos hídricos? Problemas como a longa estiagem e a poluição fazem parte da atual realidade do estado. A seca que está sendo invenciada em 2017, na verdade ela se iniciou em 2010. Então é uma das piores secas das 80 já registradas na região nordeste. Então essa longa estiagem comprometeu nossas reservas de água. Por sorte nós temos aí o Rio São Francisco, que apesar também estar sofrendo com essa longa estiagem, com a redução de vazão, mas é o grande garantidor de água para o estado de Sergipe. Nas margens do Rio Sergipe, gente que depende dele para ter renda. Pescadores que a cada dia enfrentam as dificuldades de ter o seu maior companheiro com as limitações causadas pela poluição. O João sabe bem o que é isso. Na atividade, há mais de 30 anos, percebe os danos causados à natureza. O maior erro que está acontecendo é o Rio, nessa poluição que está acontecendo hoje. Porque a gente vai pescar de rede, a gente bota até geladeira, o próprio ser humano mesmo que joga isso dentro da água. É geladeira, é sofá, mochila, copo descartável, que chega a vender de bolo mesmo, de copo descartável. Chega a gente senta a rede pesada quando sobe aquela ruma de copo descartável. Hoje a poluição está grande, 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 grande. Antigamente, há 20 anos atrás, 20, 15 anos atrás aqui, o peixe era de rudo, era muito peixe. Hoje em dia não, hoje em dia os pescadores estão se afastando. Por quê? Porque a produção de peixe hoje está pequena. Antigamente de 100%, hoje nós estamos arrecadando 30, 40% de pescado por causa da poluição. E para quem vive da pesca, como é o caso desses pescadores aqui do Rio Sergipe, percebe que a cada ano o número de peixes diminui. E a poluição é um dos principais problemas para essa situação, permanecer do jeito que está. E quem vê qualquer situação, tenta resolver como pode. Quando o povo vem jogar um lixo, qualquer coisa sujeira, a gente briga, a gente bebe dela, né? E aí a mãe natureza, o povo jogar um lixo, a gente briga mesmo com certeza. Todos os pescadores, quando vê uma sujeira dentro d'água, se alguém jogar um lixo dentro d'água, qualquer coisa dentro d'água, a gente briga. Briga mesmo, briga brigando mesmo, que a gente deve dar pesca, né? Ainda assim, quando o assunto é acesso à água, há dados para comemorar. Segundo o diretor de meio ambiente da DESO, Sergipe foi o décimo melhor no abastecimento de água em todo o país. De acordo com a pesquisa do Instituto Trata Brasil. Então, isso é motivo de orgulho, dentre os 26 estados da federação, nós estamos ocupando ali as 10 primeiras posições. Mas um dos maiores desafios é aumentar a área em Sergipe com esgotamento e tratamento sanitário. Hoje nós temos obras de grande importância em municípios estratégicos como Lagarto, São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro, que junto com as obras que já estão em andamento em Aracaju e mais alguns projetos que dependem somente de aprovação da Caixa Econômica Federal e que devem ser iniciados a partir do segundo semestre desse ano, eles vão garantir uma maior abrangência da universalização do esgotamento sanitário em nosso estado. Eu acho que o que está faltando um pouco ainda em relação ao estado de Sergipe é uma maior conscientização e adesão da população. Infelizmente, a questão ambiental no que diz respeito ao tratamento e ao correto descarte de efluentes e, consequentemente, evitar a poluição da água, isso é uma coisa ainda relativamente recente e que ainda não está totalmente incutida na população sergipana. É uma cultura que está começando a despertar e a Companhia de Saneamento de Sergipe está fazendo o papel dela com essas ampliações da rede de colete e tratamento de esgoto, só que falta ainda a população perceber a importância dessas obras que estão sendo implantadas no momento, que apesar de alguns inconvenientes que são causados ao trânsito momentaneamente durante a execução das obras, mas aquilo ali tem uma importância social e ambiental muito grande, principalmente para gerações futuras. Uma preocupação com a água que é para todos, já que nos próximos anos o maior desejo é que este bem precioso chegue a mais pessoas e que seja mais preservado como deve ser, para que nunca acabe. O que precisamos é estar educados e preparados para fazer o uso dela da forma mais racional possível e que a gente tenha a consciência ambiental de fazer um tratamento adequado para a água no sentido de termos barragem, no sentido de fazermos o reaproveitamento, no sentido de buscarmos fazer economia em relação à água, ou seja, um leque de ações que precisam ser feitas para que a gente tenha água perene e com qualidade.